Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Agora eu vou aí, Valhalla. E... ele tá acordando. Pra acordar. O homem acorda. Ele voltou. Sou eu mesmo, voltei. Seja lá o que você está fazendo, parece que está progredindo. Talvez. Olha... Eu já vi isso, né? Eu sei que eu fiz você pensar que a gente esperava mais do que você podia oferecer. E eu só quero que você saia. Eu não lembro, então eu vou ver de novo. Eu não estou pedindo pra você mudar seu jeito ou quem você é. Nós tivemos que destruir um mundo para construir outro. Pegar cada pedaço e juntar eles com mais firmeza é uma chance rara. Você fez a diferença aqui. Para alguns, você é um símbolo de mudança. Muitas vezes é o bastante saber que você faz parte do conselho. E nas outras vezes. Agora você tem voz. Mas você decide como usar ela. Ok. Tá. Ao que tudo indica, que eu vi pelas minhas fontes. Parece que esse é a última missão, mano. Fizemos mais coisas e tem mais coisas para fazer. E eu mudei a dificuldade hoje. Mudei coragem, né? É, coragem. Coragem que é o normal. E é isso. Vamos tentar, né? Valhalla observa cada revista. Mas também, cada superação. Anima a saber que Valhalla quer ajudar. Calma, por que que isso aí? Hum, não consigo pegar ainda. Tá. Foda, mano. Isso aqui não tem nada. Né? Vou pegar, ver se tem algo aqui. É. Nossa, eu estou com 300 selos de maestria, mano. Fúria. Mano, eu estou com 10 triunfos divinos também. Nossa, era só mais 20, 30... Sei lá, quantos pontos? 21 pontos de... 21, 31 pontos de maestria para eu pegar mais uma pedra. Tá. Tá. Tá, mano. Eu vou pegar... Vou pegar a fúria, vai. Vou pegar a fúria. Aí, eu vou pôr em atributos. Isso aqui. Aí, eu aumento... Eu aumento o... Eu aumento o... Eu aumento... Não, eu vou aumentar a força. Certo. Eu consigo aumentar mais alguma coisa? Consigo, sorte. Eu nunca sortei isso nem, não. Vamos gastar tudo. Aí. Que susto, velho. Mano, eu também não tinha visto. Calma, é aqui? Não. É... Não, aqui não. Escudo. Isso aqui, né? É isso aqui, ó. Uma lembrança do passado se manifestou? Hum. Uma lembrança perigosa. Isso aqui dá pra usar... A... O... Dá pra usar a Blade of Olympus. Eu não prestei atenção, velho. Ele recupera uma pequena quantidade de saúde. Mas eu acho que vai valer a pena. Pela nostalgia, né? Então... Vamos lá. Vamos ver... Se esse daqui é realmente a última missão. Baixa 3. Qual que tudo indica é, mano? Cuidado atrás de você! Demorando. E aí, já foi. Já foi. Já foi pra vala. É... É... Vem aqui. E, mano, eu não botei nos outros vídeos. Eu queria botar que eu passei logo, mas... Mas... É... Eu achei a chave... Do capitão do primeiro jogo, tá ligado? Que ele tranca lá o pessoal lá dentro. Daí tem... Daí tem a Hydra lá, que ele fica preso na boca da Hydra. Então, esse mesmo. É... É... Eu achei a chave do capitão. Aí, não apareceu mais. Vou pegar esse aqui. Esse aqui tem tempo menor e... Parece um tempo menor. Hum... Finalizar a compra. Finalizar a compra é melhor. Eu perei vida? Eu perei. O que é que eu perei vida? O que é que eu peguei pra impere a vida? O que é que eu peguei pra impere a vida? Porque queria um jeito de matar o Aris. E o que eu lhe peguei. Deixou os deuses todos malucos. Obrigado de novo por isso. Quieto, cabeça. Que ruim. Quanto mais tempo eu passo no meu Valhalla, mais tempo você passa com ele. Eu prefiro mim mesmo. Eu quero que o Elio vá pra puta e que eu pare o mesmo. Com todo respeito, óbvio. O que é isso? Kratos. Você conhecia a minha filha do Perreiro? Pandora. Caralho. Ela me lembrava da minha filha, que morreu há muito tempo. Sinto muito, Kratos. Mesmo tomado pela vingança, você não devia querer vê-la se machucando. Pandora era inocente. O jeito como ela via as coisas. Ela sabia se comunicar comigo quando pouco sabiam. Ela merecia mais do que ser sacrificada em um joguinho dos deuses. O seu arrependimento é palpável. Mas, obrigado por ter se deixado lembrar. Isso é importante. Eu acho que essa habilidade vale a pena, mano. Ele só reduz o triângulo. Das armas. São quatro encontros. Encontros pra liber... Hã? Eu não recusaria uma ajudinha a breve. Não, não. Mano, eu nunca vi aquela corda em nenhum lugar. Dale. Relaxa. Não, não. Não! nem pensa, minha querida nem pensa, vala, vala o que eu falei, vala? eu ia falar rala esse aqui eu vou passar de primeira já, não tem nem discussão não é não, Mime mano, ele não falou nada, eu tenho que falar eu tenho que fazer imperfeição é aqui que tem a corda? não, né? a última vez que eu entrei nesse negócio isso aí tinha tinha um baú, eu tô com um não sei o baú, não vamos logo quem me arra vamos lá vamos lá vai vamos lá Vou botar uma pegadinha daqui Quanto mais segurança, melhor, né? Não tem tanta segurança assim Verdade Não tem mais, vai Os caras não se cansam Foi? Meu Deus Toma, toma Já vai Vai Caralho, tá boa, né? Nossa, eu tô boa Mano Calma, eu tenho Esses encontros aí, eu tenho que passar por coisa três vezes, é isso? Pra liberar esse negócio? Ou seja, eu não liberei ainda isso aqui? Sim Eu tava na minha antiga floresta E dessa vez encontrei meu ex-chefe O rei Oberon Foi bem revelador Eu acreditava cegamente nele Teria feito tudo o que ele pedisse Mas agora eu enxergo através do carisma E da falsa sabedoria O tiraniforta que ele realmente é Espera até eu contar o que ele aprontou comigo Envolvendo uma flor mágica Ok Eu liberei algo aqui, não liberei? Eu nem lembro É aqui embaixo, eu acho Não foi? Aqui, ó Ah, não Ah, eu já abri Ele já abri Pô, doce Tá Esse aqui é o penúltimo, né? Aí a outra porta é o último, será? Mano, é a piroca pequena Olha lá, olha lá Já começou, já começou Cara, na moral Começando por um lugar maior Tem um ódio maior Quando tem esses bichinhos aqui Olha a minha vida como já tá, velho Tá na metade da vida Cara, eu passei 70 70 portas 70 portas Eu não quero sofrer dano não, mano Eu vou aumentar meu dano Maravilha Maravilha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tô recuperando vida, jogo Você falou que eu quero recuperar a vida O que é isso? Odiei O que você acha? Eu odiei Machado provoca um estouro gélido ao retornado Último acerto Cuidando inimigos próximos Isso, pudeu Se não tiver vida no outro Se não tiver vida nisso aqui Na verdade tem, né? Eu não quero mais Abre de ovó limpo O joelho me fudeu Me fudeu pra caralho Não aumento vida nenhuma Com certeza 93 de vida, mano Eu estou com 93 de vida A minha fúria Não regenera a minha vida É o mod de novo Não, é outro menino Agora é o outro Eu estou tomando muito dano Eu estou tomando muito dano, velho Eu estou tomando que fosse 儿а Essa fúria me fudeu, mano Nossa, essa fúria me fudeu pra caralho Deixa eu ver que recuperava a vida Não recupera porra nenhuma, mano Recupera nada Cheguei Cheguei no final Agora com A fúria aqui não vai me fuder Meu cu Será que é o Magni de novo? É ele mesmo Pô, mas esse Magni aí foi foda também, hein O cara não parava de dar dão também, velho Olha isso Não tem um escudo Porra, caralho, velho Ai, ai É seu cintinho Que pariu Porra, mano, é foda, velho Como eu vou saber essas porra? Mano Não, na moral Se não fosse essa relíquia Eu estaria morta Ah não, essa aqui é a relíquia de mim Eu prefiro a minha Se me permitir Isso é foda Eu imediatamente Putz, não restaura tudo? Não restaura, claro Porra, sim Esse Magni Aí foi foda Imagina o que é o Chico Não deu Você faz todo um discurso Sobre quantos deuses são malvados Mas dá um jeito de não mencionar Esse empurrãozinho que você deu Abrir a caixa foi um plano de Atena Eu não sabia as consequências Como assim você não sabia as consequências De se confiar em Atena? Esse é o seu jeito de contar piada, Kratos Porque é muito engraçado Vamos falar a verdade, Kratos Quer devesse ter suspeitado das consequências ou não Você sem dúvida não pode dizer que se importaria com elas Você tinha o poder para matar o Ares E por causa disso, tudo era justificado Esse é o seu código moral no final do dia Não é, infeliz? Imagina Você, mais uma vez, ocupando um cargo de responsabilidade metafísica solene Uma figura confiável, uma figura venerada A audácia que você teve em sequer considerar uma coisa assim Não morreu Mas caiu nas garras Da ironia O que é isso aqui? Matisse animais sem receber danos Terrubar Tá bom Eu não sei o que que é isso, mas Eu não sei como derrubar inimigos, na verdade Assim não Eu acho que não O que que é derrubar? É matar ou é derrubar? Tipo, nossa, ele tropeçou ali Sem querer tropeçou E caiu de cabeça no meu machado Eu não acho que você consegue mantê-la segura E a Pandora Ixi Os julgadores Esqueci o nome desses caras Siga em direção à Grécia Eu peguei a estota da Pandora Eu não consigo pegar aqui já Acho melhor eu não pegar ainda, né Não, calma Não, eu consigo recuperar os meus Consigo? Eu vou ter que matar todo mundo aqui de novo? Eu vou direto pro tio Nossa, agora eu vou ter que matar 60 pessoas, né Ai, meu Deus Corre essa, agora Seis! Pô, esses ober aqui fogem, hein Nossa, tá fudendo, vai Mal Porra, velho Mano, eu tento me esquivar do bagulho Sem calma Eu nunca chego até com você Quê? Olha o ataque Filha da puta, velho Mano, eu posso ser feliz? Mano, eu posso ser feliz? Ah, tu... Ah, tu... Ah... Tchau! Uau! Antes essa gente do que nós. Que isso? Você quer... Tem que matar seis... Quê? Ah tá, beleza. Pode crer. Um aqui, né? Um aqui, né? Um aqui nada. Pra onde eu tô indo? Por que que eu não fui pro lugar onde tem mesmo? Você quer brilhante? Não, olha lá o que você tem que pegar. Na sua esquerda. Ah! Bate com seu escudo, burro! Ah! Caralho, quer mais? Ah! 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 Aumenta a defesa! Aumenta a defesa! Aumenta, né? Mas... Vou pegar isso aqui, vai. Vou pegar isso aqui. Tem vida por aqui, mano? Beleza, beleza. Nossa, é foda, velho. É foda, velho. É foda. Não, vai. Ah! Ah! Atrás de você, cuidado! Ah! 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 Nossa, eu não defendi isso a tempo. Não, não, não. Nossa, mano, é muito específico, velho Pode ir? É muito específico Esses bagulhinhos É foda, mano O que eles estão fazendo aqui, hein? O que? Eu não lembro, eu não lembro onde estão os outros Eu não lembro, eu não lembro Está no chão Apareça Apareça Cuidado embaixo Nossa, falta só esse Ah, não, não, tem um aqui do lado Tem um aqui do lado Né? Aqui, ó Bom, nesse delay Tá queimando Vai ser foda Ataque, sustrai Esquerda, assassino Olha o mergulho Vai terminar Vai terminar Poxa, idiota Pronto, todo mundo morreu Muito bem, Kratos Bela matança Nossa Nossa Opa Cara, nível 3 do bagulho, mano 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 É, calma Deixa eu pegar a relíquia primeiro Que a relíquia Essa relíquia aqui Mano, eu estou com 12 mil Eu estou com 12 mil bagulho Pega isso aí, né, mano Pega a vida e pega a fúria Yes Yes Eu estou foda? Não, só mais um pouquinho A vida só falta oito Oito, não Três de vida, não Tá, isso aqui é o quê? É Após abate É o Ti O próximo Então Na verdade o Ti Ele pode colocar uns bichinhos, né Isso é verdade Isso é verdade Aí, os dois estão no máximo Então É isso Eu acho que é Deixa eu ver se eu consigo fazer Mais alguma coisa aqui Antes de Gifo de benefícios Perfeito E esse daqui, mano Aparência Ah, tá É uma aparência Só foda-se Esse daqui Triunfo divino Eu acho que esse daqui Eu vou pegar esse aqui, vai Muita drasticamente Dando corpo a corpo O Kratos Quando a saúde dele Tá baixa de 50% Chance baixa Se eles criarem Chance baixa Chance baixa de sorte Causando dano Restaurando uma carga De relíquia Pô, esse aqui Mas esse aqui Nossa, não Mas esse daqui É só quando tá 50% E dano corpo a corpo É com a mão, né Não é com arma, né Eu não sei Eu vou pegar esse aqui Pelo menos Tenho alguma Chance aí De eu pegar De eu recuperar Carga, né Puts 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 É foda pra caralho Tá maluco, velho O trabalho Parte 3 O bom espartano Voltou O que que é isso? O que que é isso? O que é a última arma? Vai até que gostar Um Ruxan É o daí Se prepara Lute Mano, esse é o momento Que eu fico muito Concentrada Você se preparou Um Ruxan Nossa, fudou demais, velho Eu nem tô na segunda fase dele ainda, mano Uma raiva Uma raiva Lentade Lute Se concentra, Kratos Não vai dar, né Vamos ver Isso aqui Isso aqui já era O que que é isso? Cara, eu não consigo usar a Relíquia Que ele me dá dano, mano Já era Tem Minotauro Já era Nossa, olha o dano que eu tô tomando, velho Se prepara Vamos Vamos Mano, tô a 51 minutos aqui E eu vou ter que jogar tudo de novo Velho, são seis Esse último são seis meninos escolhidos Eu vou diminuir a dificuldade Eu quero que se foda Eu não tenho paciência, mano Na nossa última luta Eu perguntei o que tinha dentro daquela caixa Você disse medo Traição Ótimo Sim Vim te explicando o que os deuses já tinham Mas você sabe muito bem que tinha algo mais Vamos Atrás Se defende Vamos 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 Olha à esquerda! Vamos! 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 A raiva é sua força, sua mensagem. Não se distraça. Viste divertido? Não há nada, não? Não há nada. Um bruxo! Não se distraia! Se arme! Bela barba! Vem, vós pra cá, espacana! Você divertindo? Puta que pariu! Finalmente, porra! Puta que pariu, velho! Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança, e você escolheu devolvê-la pro mundo. Sim, depois de tudo você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode se dizer que você devolveu a esperança pra esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. Ok. O que ele vai escolher, hein? Olha, ele é jovem. A gente vai lutar? Nossa. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um Deus da guerra. Um Deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção. Que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um Deus dos tolos. Um Deus da. Um Deus da. Esperança. Quando tudo. Quando tudo. Está perdido. Você. Perdeu. Tudo. Em todos. E se tornou. Não existe perdão pra você. Você escolheu. Eu. Escolhi. E agora. Será que eu. Esse mesmo homem. Devo. Aceitar. Tomar. Proclamar. Pederá. Pederá. Me colocar a serviço. A. Serviço. Se eu. Perder. E todos. Ainda vai restar. Alguma coisa aqui dentro. Pra que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho. Esperança. Você. Cruel. Arrogante. E egoísta. Mas você. É mais. Do que isso. Você. Sempre foi. Muito mais. Do que. Os outros. Viam. Você. Mais. Do que isso. Em. Do que isso. Então. Bom, parece que eu perdi tudo. Caralho, velho, o coitor deu uma cruzada na cabeça do menino. Que quero ficar aqui por um tempo. Caralho, nossa. Não rola, não quer rolar. Ah, tá o tempo. Nossa, velho. Cara, eu tô com vontade de chorar, mãe. Ah, eu vou chorar. Nossa, eu nem sei por que eu tô chorando, velho, na verdade. Bom, acho que seja porque... O Goro Voa sempre fez parte da minha infância. Eu sempre jogava. Eu jogava bastante. Foi nostalgia do caralho ver... Ver o Goro Voa 1, né? Em 4K, assim. Em 4K, né? Nossa. Caralho, eu não pensei que eu ia chorar, não. Deve ter sido a única pessoa que chorou nessa merda. Nossa, mano, sério. Eu não sei por que eu chorei. Não sei. A nostalgia. Eu ficava presa no mais fácil e meu irmão me ajudava. Ih, isso ali. Eu nem sei o que falar, mano. Nossa, o cara... Ele é da puta. É isso. Acabou? Não consigo falar com os Valkyries. Nossa, mano. Nossa, isso aqui foi muito bom, velho. Me irritei pra caralho. Me irritei pra caralho. Acontece. Eu não tenho paciência pra muitas coisas. Veja quem está voltando do portão frontal pra variar. Alguma coisa deve ter acontecido lá dentro. Isso é um bom sinal? Mas valeu a pena, velho, pra... Valeu a pena se irritar por esse jogo, né? Mais ou menos. Vria. Vou te acompanhar. Vou te acompanhar. Vou te acompanhar. Vou tentar ser o que as pessoas precisam. Ótimo. Fico feliz de ouvir isso. E que você encontrou o que precisava aqui. Eu não teria conseguido sem os meus amigos. Eu sou o gato. Valhalla está à sua disposição, Kratos. Se tiver mais coisas que você precise entender agora ou depois, vamos atender ao chamado. É isso. Acabou, né? Você dominou Valhalla, mas ainda há coisas a serem feitas. Continue o ciclo pra desbloquear... Desbloquear? Desbloquear mais lembranças e aprimoramento do Kratos. Em que não desafio, pode visitar os exércitos das almas perdidas. Ou o barco é de eu e o fórum no engenho superior de Valhalla. A pessoa nunca para de aprimorar a si mesma. A conduta de fúria de legado e uma aparência em um conjunto de armaduras nova e especiais do Kratos foram desbloqueados tanto em Valhalla quanto em um novo jogo, mas... Bom, gente, é isso. Esse foi Valhalla. Nossa, estou quase chorando de novo. Calma, não chora, não chora, está tudo bem. É só um jogo, só um jogo. Um jogo que fez parte da tua infância pra caralho. Não é óbvio que você vai se emocionar. Mas, gente... Ai... Esse foi Valhalla. Provavelmente vou estar cortando algumas partes, né? Pra ser errado. Nossa, mano, eu não sei porque eu estou tão emocionada, velho. Vai ser a nostalgia. Bom, ai, eu acho que agora eu consigo. É isso, gente. Esse foi Valhalla. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu preciso falar que eu me diverti pra caralho. O passeio ficou muito bom. O Kratos encontrou o que precisava. Eu vou ser sincera pra vocês. Eu não entendi porra nenhuma. Mas eu entendi que ele é... Agora ele é uma pessoa melhor, né? Ele é uma pessoa melhor do que antes. Amadureceu. Não é mais egoísta. E... Cara, ver isso... É muito... É muito da hora. Pra uma pessoa que adora God of War desde tudo. Mano, aliás, tem todos os... Tem todos os God of War aí no canal, né? As origens, né? Tem o Ghost of Sparta. E o outro que eu esqueci o nome. Tem o 1 e o 2 também. Só não tem o Ascension, porque o Ascension é exclusivo de PS3. Eu não tenho o PS3 e a Sony também não botou o... Não remasterizou pra PS4, né? O PS5. Mas futuramente eu vou jogar, com certeza. Agora, assim que eu puder, eu jogo pra caralho. Mas, gente, é isso. Agora eu vou avarrá-la. Muito foda. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada por ter assistido até aqui essa jornada. Muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda muito mesmo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.